E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod de Jutsu para o seu GTA do anime Naruto Um Jutsu postado pelo Daniel Zero, que é o Jutsu de Kamui, espaço e tempo Que é um Mangekyou Sharingan que o Kamui faz aí, um Jutsu de espaço e tempo, faz um teletransporte É um Jutsu básico, mas está muito legal, que o Daniel Zero havia postado no canal dele E eu vou compartilhar com vocês também, quem estiver procurando um Jutsu desse aqui parecido Eu vou até ir em um local onde tem algumas pessoas Para demonstrar como é o Jutsu A instalação é fácil, só prestar atenção do jeito que vem os arquivos para você adicionar Os arquivos dentro do GTA San Andreas e dentro do GTA 3.mg Vai ter mais um modzinho extra aí Que é um mod, eu acho que é Kamui perfeito, que ele faz desaparecer as coisas, os objetos, né? Pedestres, veículos e objetos do cenário, como os postes de luz, tudo Só que no meu GTA aqui eu não consegui fazer, ele está travando Então eu vou só demonstrar o Jutsu aqui, o Mangekyou Sharingan de Kamui De espaço e tempo, né? Então, para ativar o Jutsu Você segura a tecla T Para aparecer a mira em cima do personagem que você quer E aperte a tecla número 7 Olha só que bacana Está perfeito, ó Vamos ver se dá para pegar esse sapão aqui Vamos ver se eu consigo selecionar ele Olha só que bacana Está perfeitinho Vamos para um local aqui mais fácil de visualizar E está aí, galera Quem quiser um Jutsu bacana aí De Kamui Só instala aí no seu GTA Tomando cuidado, né? Para não travar E zoar aí, beleza? Então Fui 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 Fui